Na verdade, apologia é a defesa dos princípios cristãos através de um discurso, através de um texto, através de um estudo bíblico, de uma pregação, através de uma fala. Neste caso, a defesa da nossa fé. E eu quero usar um ou dois textos bíblicos para trazer ao nosso entendimento esta questão apologética. Vamos lá, abra a sua Bíblia na Carta aos Hebreus, o capítulo 11. O versículo de número 1, estou com a minha Bíblia aqui. Diz assim em Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que citam fé. Pela fé eu creio. Pela fé eu defendo. Pela fé eu prego. Pela fé eu vivo. Pela fé eu espero. Pela fé eu profiro essas palavras. E pela fé eu espero o retorno do Mestre. Pela fé eu acredito que Deus escreveu através dos homens, inspirando cada um deles através do seu Espírito. cada um dos 40 autores, independente da sua localidade, das suas profissões. Pela fé eu creio. Quando eu vejo a Bíblia se harmonizando entre os livros. Quando eu vejo os versículos, os capítulos que ora foram divididos posteriormente. Porém, a Bíblia, na sua inerrância, eu defendo e eu creio. Isto é a apologia. Vamos para mais um versículo bíblico. Abra a sua Bíblia, na segunda carta do apóstolo Paulo, ao seu filho da fé, ao jovem Timóteo. No capítulo 3, versículo 16. Segunda Timóteo 3, 16. Olha o que diz. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Toda escritura é divinamente inspirada. Essa escritura que durou cerca de 16 séculos, de 1500 e pouco a 1600 anos para ser escrita, é divinamente inspirada. Eu creio sim na palavra de Deus, naquilo que ela profere, naquilo que ela fala para mim, através dos seus textos sagrados. Eu creio no batismo com o Espírito Santo. Eu creio na salvação da alma. Eu creio na libertação de uma alma oprimida. Eu creio na volta de Jesus Cristo de Nazaré. Isto é apologia. Que Deus em Cristo te abençoe de uma maneira maravilhosa. Receba o abraço do Espírito Santo. Se gostou do vídeo, clica aqui embaixo em compartilhar e posta lá no perfil do seu Facebook. E posta também nos seus grupos de WhatsApp. Deixa Deus te usar. Que Deus continue abençoando a sua vida de uma maneira toda especial. Apologia.